Oi, eu sou o Rodrigo. Oi, eu sou a Erika. E no vídeo de hoje vai ser mais novidades de mercado e dessa vez a gente trouxe bolachas, que do vídeo anterior foi biscoito, né? Mas aí fica aquela coisa, né? Será que é biscoito ou será que é bolacha? Será que biscoito é sem recheio e bolacha é com recheio? Deixa aí sua opinião nos comentários. Isso aí, deixa aí como é que vocês falam, bolacha recheada ou biscoito recheado? Isso é uma grande dúvida aí, hein? Cada um fala de um jeito. Beleza? Então bora lá experimentar que a gente está bem ansioso aí porque parece ser muito bom esses bolachas. Bora lá! Então, bora lá provar então que a gente está curioso para saber como é que é esses biscoitos aí. Biscoito, bolacha? Bolacha. Vamos começar com esse tradicional? Beleza. Ah, então, esse aqui é o tradicional. Não está escrito nesse pacote que é novo, tá? Mas a gente achou lá, né? A gente nunca tinha reparado que tinha isso. Nunca comemos desse tipo, né? Nunca comemos também, mas os outros pacotes está escrito que é novo. Acho que até está escrito que é edição limitada também. Então bora lá, eu vou abrir aqui. Tá. Tem uma partezinha aqui que é para abrir, um picotinho aqui. Só que não funciona muito bem. Já estamos acostumados com isso. Parece um pão de mel. É, parece. Não vem muito, eu acho, né? É, quanto que vem aí? Vamos abrir aqui, tá? Vamos abrir só tudo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete no pacote e ela é assim. É, vamos tirar um aqui. Vamos sair daqui. Como é que eu vou tirar? O que que eu tirei? Tirar um aí. Ó, de primeiro. Ah! É, é difícil. Difícil. Ela parece menor que uma bolacha normal, mas é bem mais gordinha. Vamos lá? Você quer dar a primeira mordida? Esse aqui é todo de chocolate. Ele é cobertura de chocolate e recheio de chocolate. E a bolacha também é de chocolate. Vai ser bão, hein? Hum, ó, só chocolate. Tem bastante chocolate, hein? É, tá escrito aqui que é triplo chocolate. Vamos pôr aí dentro. Não vamos comer tudo? Porque tem mais aí, tem mais três pra gente provar. Então vamos lá pro próximo. Vamos. Vai ser esse, né? Eu já gostei e aqui o segundo é esse aqui, de doce de leite. E aqui sim tá escrito que é novo, ó. Tá vendo? Quem já provou aquele de chocolate lá? Deixa aí nos comentários aí, que a gente nunca tinha visto, não. A gente viu junto com esse daqui, que era novidade. Vou tentar abrir mais bonitinho. Quem gosta de bônus de doce de leite? É. Acho que a bolacha normal, acho que já saiu, né? Agora com essa cobertura, não tinha saído ainda. Não, olha, é... Parece com o de chocolate, um pouquinho mais claro só. Vamos provar então? Tá. A cobertura dessa bolacha aqui, ela já é de chocolate, né? Por isso que é parecido com aquela lá, outra. É. Acho que é só o recheio que é de doce de leite. Então vamos lá, vamos provar esse aí também. Vamos lá. Pra ver o que que é que... Pode morder primeiro. É o primeiro? Aham. Vou ter mordi primeiro. Ah, esse aqui é diferente porque a bolacha é branca, o recheio é de doce de leite, só que a cobertura é chocolate. Não sei se é porque o chocolate derreteu, mas tá meio esbranquiçado aqui, né? Uhum. A cobertura. Tá mesmo. Ah, o recheio tá meio... Tá meio... Uma cor igual, né? Meio uma cor igual da bolacha, né? Uhum. Hum. É. 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 É, considerações a gente vai deixar pro final aí, o que que a gente achou de cada uma, porque ainda tem mais duas. Uhum. Aqui. As duas últimas aí são as que mais a gente tava curioso pra experimentar. Sim, é verdade. Essa daqui, ó, de limão. Essa é torta de limão. Olha isso aqui. Parece muito bom. Parece gostoso. Também tá escrito que é novo e parece ser muito bom. Vamos ver, porque o wicker que a gente provou de limão eu não gostei não. Agora, vamos ver essa bolacha aqui. Ih, é... A gente não come tudo de uma vez, né? Porque, sei lá, o pontão tem que acabar, né? Então a gente guarda, né? A gente dá um jeito de guardar. Hum, cheio que já meia de limão, hein? Hum. É, o que eu não falo é... É, cobertura de chocolate branco esse, né? É, esse aqui é cobertura de chocolate branco. Ou será que já é o sabor do limão na cobertura? Eu não sei. Não, tá falando coberto com chocolate branco. Ah, então tá. Então vamos ver. Parece aqueles macarrão, né? É. Macarrão, macarrão, sei lá. Uhum. Aqui. Esse aqui também ele é clarinho por dentro, né? Então vamos ver. Hum, gostoso, hein? Hum. Começou a melhorar, hein? É. Vamos pro próximo, então? Agora vamos pro próximo, que esse aí eu tava muito curioso pra te perguntar. Porque o ó, ele não é óleo, né? Esse aqui é o negresco. Mas acho que o negresco, ele é o óleo do Brasil, né? É. Então, ele também é muito bom. Eu gosto muito do negresco também. Pra quem gosta, eu também gosto. Aham. Óleo negresco. Óleo negresco. Então, esse aqui a gente tava bem curioso pra provar, porque ele tem a cobertura de chocolate branco. Hum. Então, vamos ver como é que é. Quem gosta de chocolate branco é esse? Vixe, Maria, acho que é o meu preferido. Bom, cobertura de chocolate branco. E vamos ver agora. Hum. Hum. Ó, por dentro é assim, é o negresco e a cobertura de chocolate branco. Agora ficou difícil, hein? Ficou, hein? Agora ficou difícil. Vamos fazer o nosso top 4, né? Isso aí. Vamos lá. Como sempre, a gente faz aí, né? Chocolate ali, eu arrebentei com tudo. Com a embalagem. Deixa eu colocar aqui, que a gente... Caramba. Você vai escolher? Eu faço primeiro? Aham. Caramba, agora ficou difícil, hein? Sabe por quê? Os últimos eu já sei. São esses dois aqui. Agora, os primeiros... Primeiro e segundo. Qual que eu vou escolher, meu Deus? Cara. Eu acho que vai ser assim mesmo. É. É. Primeiro, o chocolate de limão. Segundo, o negresco. Terceiro, o doce de leite. E o último, o de chocolate. E eu achei o chocolate bem simplesinho, bem normal. Doce de leite também me impressionou muito. Agora, o primeiro e o segundo, eu fico muito na dúvida qual que é o primeiro e qual que é o segundo. Mas eu escolho torta de limão, porque eu gosto bastante de limão, né? Então vai ser o primeiro. E o negresco também é bem gostoso. É, é mais doce, né? É, mais doce o negresco. E esse daqui ficou bem equilibrado, assim, né? Com limão, com chocolate branco, né? Ah, eu acho que não ficou tão doce. Ficou bem gostoso. Ó, o meu top também eu acho que vai ser desse jeito. É. Só que eu acho que esse aqui de doce de leite, ele parece que não ficou com tanto gosto de doce de leite, né? É, eu também achei que não tinha muito gosto de doce de leite, não. Eu acho que eu vou deixar o chocolate, o tradicional. O terceiro? É. Nossa, ela preferiu o teu. Isso. Então é assim. E aí, qual desses aqui você compraria de novo? Hum, ó, eu compraria o primeiro e o segundo. Isso, eu também. É os dois que eu compraria de novo, né? É, a gente não... Bom, já falei, né? A gente não é acostumada a comprar essas coisas normalmente, mas a gente fala isso porque tem produto que você prova, mas assim, tipo, aproveita, legal, mas não compra de novo. É. É, é legal pra experimentar. Mas, nesse caso aqui, esses dois a gente talvez compraria de novo, né? Aham. Em alguma ocasião aí, talvez se tiver lá no mercado, ah, vamos comer uma bolacha recheada, compraria de novo essas daqui. Sim. Então, o Experimentando de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando nosso canal. Não esquece de deixar o like aí, porque a gente vai estar sempre postando novidades de mercado, passeios que a gente faz e tudo mais. Beleza? Então, até os próximos vídeos. Até. Se cuidem. Fiquem bem. E tchau. 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 Tchau.